Agora você vai conferir uma conversa interessante sobre o cinema brasileiro, que é adorado e cultivado por poucos. Está começando o Miscelânea. Hoje vamos falar sobre o cinema brasileiro. Tenho a presença de Felipe Soriano, professor aqui da Univap, e Lute Antunes, estudante de rádio e TV aqui da Univap. Obrigado pela presença. Felipe, para estar iniciando a nossa conversa, você poderia estar explicando como se iniciou o cinema brasileiro? O cinema brasileiro começou relativamente cedo. Quase que na mesma época que começou nas grandes metrópoles na Europa, nos Estados Unidos. Na primeira década do século XX, com uma diferença de menos de dez anos da invenção do equipamento na França, a gente já tinha salas de exibição e logo com a chegada da sala de exibição começou a aparecer os primeiros cinematógrafos europeus aqui no Brasil. O cinema, como começou aqui, foi da mesma forma que começou na Europa. Era um cinema puramente naturalista, era uma estrutura extremamente descritiva da vida real, do mundo como ele era. Não tinha produção, não tinha roteiro, mas se constituía assim como uma obra e era rentável. Acho que a maior prova de que era um mercado rentável é que rapidamente ele foi se espalhando em casa de exibição pelo Rio de Janeiro, depois São Paulo e o Brasil afora. Afonso, o segredo que trouxe o cinema aqui para o Brasil? Posso falar isso? Foi ele? Foi um dos, né? O segredo foi assim, o primeiro estrangeiro, ele não era necessariamente brasileiro, né? Italiano, né? Ele era italiano, mas ele foi a primeira pessoa a trazer a sala de exibição e foi a primeira pessoa a trazer o cinematógrafo. Quer dizer assim, ele tinha um tino comercial para o negócio. E é uma coisa que é interessante, essa característica do cinema do se ver. Porque ele trouxe, com a máquina de projeção, ele trouxe os filmes de Paris, a maior parte de cidades da França, que eram as difusoras disso daí. Mas, rapidamente, ele entendeu que o povo queria se ver. O povo queria ver Paris, porque queria conhecer, porque a maior parte não tinha ido para Paris, mas eles queriam também ver a praia de Ipanema. Eles queriam ver a nossa realidade na telinha do cinema. E ele sacou, ele entendeu esse processo e foi daí que ele teve a ideia de trazer o cinematógrafo para cá e começar a capturar as primeiras imagens. Legal, você falou, disse que a galera gostava de se ver, né? Você acha que, indo um pouco mais para frente, com a pornô chanchada, você acha que o preconceito começou daí? O preconceito contra o cinema brasileiro? Por aquele lance de se ver na tela, ele viu alguma coisa que ele não gostou? Olha, espera aí, vamos entender uma coisa. Tem vários anos de diferença, décadas de diferença, entre o que o Secreto fazia e o que foi feito na década de 70. Afinal, década de 60, começo da década de 70. Uma coisa que eu acho que a gente precisa entender é o seguinte, o cinema do Secreto era apreciado pelo pessoal, porque era uma coisa nova, era efêmera. Eu vejo imagens de movimento, coisas que eu não via antes. Depois, quando o cinema brasileiro vai começar a se estruturar com uma linguagem, ele vai copiar esse modelo de uma linguagem norte-americana. E vai fazer um cinema comercial. A Vera Cruz e o Cina Atlântida são as duas maiores experiências na década de 40 com esse modelo. Que deu certo em termos. Mas o que decretou necessariamente o final dessa etapa comercial do filme, não falando do Secreto, da etapa onde se montou uma linguagem, foi sempre questões financeiras. O Brasil era um país subdesenvolvido, ele não era um país que se dedicava muito a isso daí, e estava propenso a essas intempéries. O que eu acredito é que essa rejeição de ah, é nacional, não quero assistir, ah, eu não gosto dessa proposta, eu não gosto desse jeito, não veio nem com o naturalismo do Secreto, nem com o comercial das grandes produtoras da década de 40. Ele vai vir no final da década de 50 com um estilo novo, que era o cinema novo. E o que é o cinema novo? É interessante que o cinema novo, ele une a linguagem, mas ele une a estrutura que o Secreto colocava, que era gravar, filmar, em externa, sem acabamento. Só que com o roteiro. O Nelson Pereira dos Santos, quando vai fazer o Arraia do Cabo, e depois o Rio 40 Graus, ele já vem com essa proposta. Resultado. Pode continuar. Para quem estava acostumado a ver as chanchadas, não as pontas, as chanchadas da Atlântida, ver aquela gravação, sem preocupação com iluminação, sem preocupação em tentar moldar um cenário. O cenário era aquilo que eles viam. E muitas vezes, sem atores profissionais, pegando gente da comunidade, gerou a estanheza por parte da população. Interessante. Agora, trazendo um pouco a conversa mais para a atualidade, Luth, eu queria saber o que você acha dos filmes blockbusters, aqueles filmes mais comerciais. Eu gosto, cara. Em partes, eu acho interessante, porque é aquele lance. Historicamente, esse cinema comercial, esse cinema forte e pesado, é um cinema norte-americano. E como o Oscar dele é feito, foi feito para um cinema americano ganhar, um filme americano ganhar. Eu não tiro mérito, tem gente que não gosta, aquele pessoal repugna. Eu acho que não. Eu acho que os caras sabem fazer o que eles fazem muito bem feitos. Ninguém sabe fazer como eles fazem. Pode ser por dinheiro, eles fazem porque eles têm muito dinheiro, pode ser também. Mas nenhum outro país vai fazer os efeitos especiais que eles fazem. Mas, por um outro lado, também é a única coisa que eles sabem fazer. Mas eu acho que, me contradizendo um pouco agora, se você caçar também, os americanos têm muita coisa bacana, coisas de um cinema um pouco mais alternativo, um cinema mais em conta, mais barato, mas é um cinema que não tem como você competir, que é um cinema para massa, é um cinema entretenimento. É um cinema que você vai para você dar risada, você vai para se divertir, agora o 3D, que todo mundo vai assistir e vê aquela coisa, nossa, os desenhos, os filmes, tudo agora sai em 3D. Então, o filme não é um filme para você parar, sentar e discutir o roteiro. É um filme para você, é um filme entretenimento, diferente dos filmes brasileiros, ou quase a maioria, que são filmes mais para uma análise, é um filme mais voltado para o roteiro mesmo. Os filmes brasileiros, você acha que, hoje em dia, eles são voltados mais para uma crítica social, certo? É, eu acho que, historicamente, eu vejo, por toda a história do nosso país, os problemas sociais que a gente enfrentou, todas as crises e tal, é também, né? Porque os americanos, eles consumiram toda essa maior fatia do bolo, em fazer um filme mais, como eu tinha dito, de entretenimento, né? E a gente tem nossa diversidade, né? O cinema novo, que nem ele vem com o Glauber, ele vem trazendo aquela coisa dos nordestinos e tal, eu acho que é tudo muito cultural, é tudo muito cultural. é sempre... O brasileiro gosta disso, eu acho, eu não sei. Mas, assim, eu vejo, assim, esse renascimento que teve depois da década de 90, com o blackout que a gente teve no cinema nacional, o cinema que, quando ele voltou, voltou novo. Ele não voltou igual ao cinema que ele era. E voltou, sim, com traços comerciais. Eu acho que a maior prova disso daí, olha, celular, por exemplo, o filme celular, é um filme de comédia, de caso, praticamente chega a ter, a aparecer com comédia norte-americana. Os Normais, que, na verdade, o que que é? Uma extensão, uma continuação daquilo que já é do agrado do público na televisão, o cara transfere para o cinema, né? E os dois maiores fenômenos que teve lá, que é com a Glória Piles e o Tony Ramos. Se eu fosse você. Se eu fosse você. Se eu fosse você. Bateu o recorde de público, né? É, eu acho legal se analisar que os franceses, hoje em dia, eles falam que o Brasil só vai voltar realmente a fazer filmes quando a gente fizer filmes como o Globo e Rocha. Eu acho que o país, o Brasil, ele está fazendo... A gente conseguiu deixar de lado o cinema novo, essa imagem do cinema novo. Achei que agora a gente partiu para um outro degrau, a gente partiu para uma nova no nosso cinema. Você tem, sim, esses filmes mais comerciais, como se eu fosse você e tal. Muitos são produzidos, por exemplo, o Daniel Filho. Mas eu acho bacana, porque ninguém faria, como os americanos, ninguém faria tão bem quanto o Daniel Filho faz. São filmes para se vender, sim, mas são filmes bons também, por um lado, se for pensar, são bons, né? Mas eu acho que o nosso cinema agora está numa nova época. Está num momento muito bom do nosso cinema. O nosso cinema está crescendo de uma maneira incrível. eu acho que o brasileiro está vendo mais filmes nacionais e a gente está tendo um número de produção muito grande, um número de produção gigantesca do que você pode emitir nos anos 90, não, nos anos 80, onde praticamente você não tinha nada de filmes. Mas o brasileiro ainda não tem essa cultura de ir no cinema, sabe? Acho que essa cultura é substituída pela novela, que o pessoal vê mesmo, assim, sabe? Eu acho que o fato também de que a distribuição no país é muito ruim. É uma distribuição fraca. E a novela, o Brasil aprendeu a fazer a novela. E mais, né? Tem uns que pensar e raciocinar aqui o valor do cinema, especialmente, assim, nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, ele não é um valor tão acessível assim. Se você comparar poder aquisitivo de americanos e valor de entrada de cinema na estrutura do Cinemark deles, não é comparado com a nossa. Personalmente, a gente paga muito mais caro para isso daí. Então, assim, às vezes a pessoa vai no cinema, enquanto ela vai, assim, uma vez por mês, uma vez, a cada dois meses, o cara pode ir toda semana. Ele tem poder aquisitivo para isso daí. Eu acho que também é porque quando as novelas no Brasil começaram a surgir, junto com a televisão, veio, todo mundo veio do teatro. Todo mundo se veio do teatro, a televisão, ninguém sabia fazer televisão, todo mundo veio do teatro, migrou do teatro, do rádio. Do rádio, mãe. É, e as novelas eram gravadas duas vezes por semana, ao vivo. Então, assim, a gente aprendeu a fazer a novela porque, querendo ou não, é muito mais em conta do que você fazer um filme. É totalmente diferente de você fazer um filme e é todo dia. Se você for ver até um cara, um cinegrafista que trabalha em uma novela, ele prefere muito mais porque ele tem trabalho todo dia. Agora, o cinema, não. O cinema, você vai trabalhar, por exemplo, um longa-metragem no país. Não são muitos que rodam, né? e se tem vários cinegrafistas. Então, assim, ele vai gravar um filme uma vez por ano. Ele fica uma semana gravando e depois ele já não tem mais. Então, ele acaba, né? É um exemplo. Uma comparação. E indo para um lado de linguagem, pegando para um lado de linguagem audiovisual, eu acho que, assim, o curioso notar é, assim, um influencia o outro diretamente. As novelas que a gente começou a desenvolver no Brasil começaram pegando uma escola parecida com a escola argentina. Com parte do pessoal do rádio, parte do pessoal do teatro, parte do pessoal que tinha sobrado da antiga Cina Atlântida. É curioso que essa linguagem que veio da Atlântida era uma linguagem de cinema norte-americano na década de 40. E que foi transferido, gratuitamente, foi transferido para a tele da maturgia brasileira. Depois, a tele da maturgia brasileira ganhou os próprios times, ganhou as próprias formas de dividir os sete, os subgrupos de histórias e assim por diante. É curioso notar que depois que ela pegou do cinema, repaginou isso daí, o nosso cinema que nasce hoje, novo, quando eu falo cinema novo, cinema pós década de 90, ele nasce com alguns traços muito videográficos, muito de televisão. Quer dizer, algumas coisas dos jovens puxaram para o Armação Ilimitada, que foi uma estratégia, uma estrutura que começou no cinema com Garota Dourada, foi para as telas de televisão, foi revista e influenciou uma outra parte do cinema. E a outra é da telenovela. Assim, eu acho que o Olga é o maior exemplo, colocaram o Jair Monjardim para dirigir. Nessa hora, eu acho que boa parte dos cineastas quiseram ter um ataque histérico, falaram assim, nossa, a gente nunca tem espaço para a gente. Quando surge o espaço, o espaço vai para o cara que já é da mídia. Mas aí o cara fala, isso eu já vejo. Desculpa se interromper, a gente vai ter que ir para um rápido comercial e a gente já volta.